Música Está escuro, né? Bom dia meus amigos Sabe essa cara aqui? É a cara da desgraça De quem não conseguiu gravar por dois dias E não é porque não tinha coisa para mostrar Porque realmente eu saí de manhã cedo para gravar E a câmera não estava carregada Aí vai lá, volta para casa para carregar a câmera E não carrega, não sei porque não carregou essa câmera, de verdade Nossa, que bosta cara, eu fiquei realmente bolado Agora que meus horários mudaram de novo É, porque de terça e quarta agora eu estou entrando um pouco mais cedo Ah, eu ia levar a câmera e tal E hoje eu tenho serviço na Expresso Então por isso, né, eu estou acordado agora às seis e meia Eu vou para Expresso, né, interdita a faixa Depois disso Eu tenho tradução em escola para fazer à noite Então É, agora são seis e meia Eu vou ir lá para Expresso Eu entro oito horas Ah, saio às cinco Para chegar no trampo às sete E saio às nove Então eu trabalho para um caralho Que bosta, cara Na verdade não era nem para estar esse trampo da Expresso hoje Eu completamente me enrolei nos horários E eu tenho que trabalhar mais Mas não tem problema, mano É mais dinheiro, sabe? Mas o ruim disso é porque, tipo, eu tenho que abrir mão do YouTube, né Então não dá para eu ficar editando vídeo à noite que eu volto cansado Mas eu espero que dê Eu cortei o cabelo Assim como vocês estão vendo É, já teve live esses dias atrás e tal Eu estava super Eu fui trabalhar Ah, na terça Segunda? Não, na terça-feira É, eu fiquei revoltado com o meu cabelo E assim que acabou o trampo Eu falei, vou cortar essa bosta De defeito, mano Fui lá, cortei Eu resolvi deixar ele bem curto mesmo Ele fica Ele fica Super saiadinho Enfim, vou tomar um café Eu não mostrei para vocês, mas isso aqui é a torradeira Meu pai comprou aquele dia que ele foi no Hub Né? O rolê mais aleatório daqui do Japão Onde você sai para beber e volta com uma torradeira E ela é boa Na hora de ir trabalhar, etc Que está com fome de manhã É só colocar um pão lá E faz a torradinha Hoje, como Hoje, como eu não tenho muito tempo Eu não vou fazer isso Ainda bem que Sexta-feira Sexta-feira é um dia que eu tiro para não trabalhar Sério Faço alguma coisa relacionada A YouTube Na sexta-feira É que eu não considero o serviço da escola como um trabalho Então Sexta-noite eu vou ter que fazer tradução na escola de novo Entrar às sete e sair às nove Não, às sete não Seis Eu tenho que arrumar as coisas também Porque, né? Eu vou sair do serviço e ir direto para a escola E como são serviços, tipo, completamente diferentes Um é mais braçal e o outro é mais... Usa mais a cabeça e tal São roupas Estilo de vestir completamente diferente, né? E daí... É... Eu vou ter que levar uma troca Eu tenho dez minutos para providenciar isso E ainda estou de pijama E eu estou gravando vídeo sossegado Ai, que merda E por causa dessa semana corrida que eu fui para Tóquio Mudou meus olhos da escola Estou entrando cedo e saindo tarde Não vi meu pai Quer dizer, dessa semana, desde que começou Desde domingo, para falar a verdade Desde domingo à noite Eu vi meu pai uma vez só A gente está na quinta de manhã Não vai uma vez Ele está trabalhando de noite, né? Então o nosso horário não está batendo E hoje, de novo, eu não vou ver ele Eu vou ver ele só amanhã Amanhã de manhã quando ele voltar do serviço Isso se eu estiver acordado, né? Eu vou trocar de roupa Para providenciar a roupa que eu vou usar Troca, né? Partiu 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 sem zalo Meus amigos Meus amigos Que fome Puta que pariu Acabou, velho Acabou Acabou E agora Vou vazar Vazar não Gostaria muito de vazar Mas Vou para a escola agora Caralho, velho Que calor Depois foi um dia Fúdito Ok Eu tenho que chegar até as 7 Esse é o caminho que eu vou percorrer, tá? Eu vou bem de boaça Porque É Eu vou chegar antes, né? Do tempo Então, cara Eu não tenho pressa De verdade E se liga Meu carro está super Mas super, 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 super Cheiroso Por quê? Porque isso aqui, ó Isso aqui é ligado direto na saída do ar-condicionado E vem um cheiro Muito bom de amaciante, cara Nossa, um cheiro muito bom Meu Deus do céu Como eu gosto de cheiro Muito bom Muito bom Parabéns Eu vou aproveitar que eu estou aqui na expressa E vou explicar o meu serviço para vocês Meu serviço Eu venho nessas É Vias rápidas aqui, né? E aí Eu interdito uma dessas faixas Normalmente é essa faixa da esquerda aqui Junto com o acostamento Hoje Como É O pessoal está querendo fazer um viaduto E eles estão Botando bem no meio ali A gente interditou A faixa Da direita A faixa de ultrapassagem É um tipo de serviço Que, tipo, exige muita atenção Porque Atenção e cuidado, né? Porque qualquer erro, mano Qualquer deslize Qualquer coisinha você morre Mas é divertido Mas enfim Eu vou até o A escola onde eu tenho que ir É Eu tenho que arrumar meu cabelo ainda Que está todo Black power agora Chegando lá Eu ligo a câmera de novo, tá? Eu tenho que comer também Tô muito fome, cara Mas Valeu, pessoal Então É Eu fui arrumar o cabelo Na loja de conveniência E daí eu achei É Que é isso? Batata? 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 Falando em batata Vai voltar a vender batata de pizza Aqui no Japão, tá? Mas então Não, tem batata sabor Bala de abacaxi É muito aleatório, né? Os sabores que tem aqui no Japão Mas essa bala de abacaxi Amarelinha aqui Ela é uma Ela é marca bem famosa aqui no Japão E ela é muito gostosa essa bala Ela Essa bala existe desde 1951, cara É bem velha Então É uma batatinha Sabor Bala de abacaxi É Isso aqui eu vou comer depois, tá? É Eu vou Entrar No serviço Agora são 6h50 6h43 E eu entro Às 7h Já devo ter falado isso Daí também aproveitei pra comprar água Isso aqui é a água Que tem aqui no Japão Chama Hirohas É água boa, velho Só que Essa água tem sabor Eu não sei o que aconteceu com eles Porque antes era água Convencional Normal, né? Ainda vende água normal Mas É Hoje em dia já tem água sabor pêssego Água sabor lar Laranja, água sabor manga Água sabor pêra Então É gostoso Ultimamente eu tô bebendo muito Essa água Então, cheguei na escola Ô, colegiais Deixa eu coisar aqui Cheguei na escola Eu vou mostrar pra vocês rapidão Como é Essa é a escola, tá? Essa aqui é a escola Hoje eu vou traduzir reunião E daí Eu vou ficar descansando Jogando um pouco de Magikarp Né? Magikarp Jump É... E eu vou entrar depois, tá? Um beijo Bom dia Ontem eu só queria saber Chegar em casa E dormir, velho Isso é louco Isso agora é pro caralho E aí o que aconteceu? Meu pai acabou de me acordar E ele tá lá embaixo Carpindo Vamos lá Faz tempo que meu pai não aparece, né? Partiu Meu pai pediu pra pegar a coca dele Ele tá com sede Partiu Vai no chão, né, meu? Ele eu tô filmando Filmando na capilha Acabou Mó dor nas costas, mano É? Tá vendo? Tira esse bagulho Pesado, é quente É... Achando que era, tipo, brinquedinho legalzinho Ficava fazendo isso aí Ó, o fim é isso, mano Ó, o fim é incrível Vai fazer estudo aqui, ó Fez tudo, né? É Eu sou foda, mano Qual que é o combustível? Gasolina? Não, esse aqui é combustível de dois litros Tinder? Tinder? Não, é o Tinder Ai, meus costos É rosinha Coretoriana A serra vai de carona A serra vai de carona Ah 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 Hoje você vai trabalhar? À noite? Hoje eu vou Aonde? Na condomia? Não, eu vou na escola Em reunião À noite? É Que hora Eu tenho que estar lá Às seis horas Vai de que hora? Até às nove Dá pra comer a cadeia nula lá Dá Né? Hum Eu vou lá Tá bom Medo dessa serra, mano Olha quanta lâmina Olha só Tem um monte de dentro É É É Que hora É É É É É Acabou. Acabou o meu serviço, eu estou aqui de novo, porque meu trabalho fica o quê? Uns cinco, dez minutos aqui. Cinco minutos, bem perto. E daí, meu pai tá aqui. Olá. Tô esperando esse giro chegar atrasado aí, ó. Mas eu como, eu tô trabalhando, mano. É, de vez em quando trabalhar é bom. Semana eu tô direto, minhas costas estão encerradas. Daí, tanto eu quanto meu pai, a gente pediu o bacon cheeseburgão. Né? Então vai ter uma frase épica aqui do canal já. Look this Burgão. Vamo ver se chegar aí. Aí mano, chegou aí o hambúrguer aí, ó. É, pois é então. Mas... Como que fala? Burgão. Look this Burgão. Milk. Look, look. Look Burgão. Look this Burgão. Look Burgão. Look this Burgão. Look this Burgão. Oh, look this Burgão, mano. Meu Deus do céu. Parabéns, parabéns. Que coisa linda, velho. Que coisa linda isso aqui, meu Deus do céu. Eu tô emocionado. Tô chorando pela língua aqui. Meu Deus do céu. Vou deixar aqui, tá? Eu não coloco. Eu não coloco. Eu não coloco. Tá comido. Tá bebido? Comido. Agora meu pai, ele tá preocupado com o que ele vai colocar no Instagram agora. Hahahaha. Hum. Que que eu vou colocar? Veneno. Veneno? Hahahaha. Hahahaha. O rapaz sempre, ele tem dúvida no que ele coloca na legenda. Veneno. Depois eu vou ver o que ele vai colocar. De tão assim. Coitando tempo na dúvida. Vou colocar sim. Veneno. Veneno. É cocô veneno mesmo. A gente não dá pra ver, mas tá veneno. Veneno com a caveira. Veneno com a caveira. Hahahaha. Né? az ex 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 Legenda Adriana Zanotto